Música Salve galera, hoje a gente veio fazer um pedido aqui Que eu no Spirit Box pediram para os espíritos aí falar para... Pediram para servir, eu trouxe umas bebidas aqui Vou oferecer um cigarro para eles aí, cerveja, cachaça, água Vou deixar isso aqui do lado de fora né, para eles E nós vamos fazer uma comunicação rápida com o Spirit Box Tá eu e o João Vitor aqui, ele vai dar um salve aqui rapidão Dar um salve aí para a galera E aí gurizada, salve salve, tudo Bora para mais um vídeo A gente vai fazer uma comunicação aqui da... Vamos ver, né? Desce um saco aqui. Cara, encheu essa cruz, velho. Vou dar uma filmadinha, eu vou assentar um cigarro pra ele aqui. Segura com a mente aqui. Olha, o avô dele mexeu aqui. Peço licença aqui. Vamos ver, trouxe um cigarro pra gente deixar cerveja e bebida lá na porteira dos fundos. Vou deixar dois cigarros aqui. Vou deixar dois cigarros aqui. Vamos ver lá. E aí, só vou fazer um spirit box. Vou clicar pra nós ali. Galera, não sei que horas são agora. Acho que é uma e sete. Uma e sete agora. Olá. Boa noite. Eu trouxe umas bebidas. Trouxe bebidas de cigarro. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? два de comuns. Trouxe bebidas de cigarro. Conhecer um grande? Um grande, de um homem? Um grande! Um grande. Um grande. Um grande. Um grande. Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Eu deixei bebidas. Vocês receberam bebidas? Tudo bem? Eu deixei bebidas e cigarro. Tudo bem? O Juliano está aí? O Juliano está aqui. Olha lá aquela cruz virada. Está vendo lá? Uhum. Um clarão assim em cima para baixo. Devagarinho? Olha, deu um relâmpago, tu viu? Cara, olha a lua... Cara, a sensação é que tem algo aqui, nesse cemitério. Cara, esse cemitério é top, hein? Olha que grande, mano. Eu achava que ele era bem pequenininho, mas o cemitério é grande pra caramba. Pá, tem cachorro. Cachorra da Leirtonas vão sair fora. Ai, deu ruim. As cachorras avisaram. Pedimos licença, agora pedimos a licença pra ir embora do local deixando em paz os espíritos. Caraca, mano. Será que a gente pegou alguma coisa? Um vídeo? Bonito essa árvore aqui, hein? Top demais. É isso, galera. A gente tá encerrando o vídeo. Até o próximo. Forte abraço a todos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Ajuda muito a nos fortalecer. Vamos lá, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.